Estamos aqui com o produtor Guilherme Chamagli, produtor aqui da região de Ituriraba. Guilherme, primeiro, obrigado pela participação aqui no painel No Futuro, pelo menos pela CNA. Eu gostaria de ouvir um pouquinho o que que agregou, como é que está a questão da gestão de custos e o que o evento de hoje vem agregar aos produtores aqui da região. Então, Paulo, esse é o seguinte, esse evento que a gente começou é muito importante, que, de certa forma, existe vários modos de se produzir um canavial, mas aqui a gente troca ideia, faz um barão no médio, atualiza os valores, custos, que o custo, eu acredito, é um dos principais fatores que impactam a produção e o sucesso da produção. Sem dúvida, numa produção que você não detém o controle de preço, você ficar de olho nos seus custos de produção é fundamental. E você acredita que a banilha que o campo futuro acelera mais aí pode auxiliar com uma ferramenta de gestão aos produtores? Auxilia muito. Inclusive, até aqui, durante essa reunião, que poucos têm oportunidade de participar, com diversos fatores, a gente agrega muito conhecimento, muita ideia nova, em busca de desemprego, até de onde eu compro os produtos. Muito obrigado.